Coisa de menina, Pri Ferrari. O que é coisa de menina? Meninas gostam de voar, elas pilotam aviões, dragões e até unicórnios. Tem menina que adora arqueologia, estuda o passado e todas as criaturas e civilizações que habitaram a Terra. Meninas estão nos esportes. Elas treinam muito e batem recordes de velocidade, precisão e força. Meninas são chefes de cozinha. Elas fazem dos pratos mais chiques aos mais divertidos. Algumas meninas escalam montanhas e chegam no pico mais alto do mundo, onde dá até para tocar as nuvens. Existem meninas que são médicas. Elas ajudam a tratar e curar outras pessoas. Tem menina que é astronauta e realmente vive no mundo da lua. Meninas são criativas. Elas desenham, inventam e amam histórias sobre sabres de luz, anéis mágicos, escolas de bruxaria e super-heróis. Meninas fazem música. Elas são incríveis, tanto na música clássica quanto no rock and roll. Algumas meninas são apaixonadas por mecânica. Elas consertam motos e viajam em busca de liberdade. Tem menina que gosta de videogame, domina territórios, atravessa labirintos e passa as fases mais difíceis. Já outras meninas são empreendedoras. Elas têm boas ideias, comandam equipes e bolam negócios de sucesso. Meninas são químicas. Elas criam novos produtos, trabalham com materiais sólidos, líquidos e gasosos. Algumas meninas amam aventura. Elas mergulham até o fundo do mar e conhecem criaturas fascinantes, como as baleias. Meninas constroem cidades, arquitetam parques, esboçam museus, projetam escolas, tijolo por tijolo, erguem casas. Muitas meninas são corajosas. Elas se arriscam diariamente para apagar incêndios e salvar vidas. Algumas meninas gostam de movimento. Amam fazer parte da cidade e ajudar as pessoas a chegarem onde quiserem. Meninas são fortes. Elas lutam bravamente contra o monstro mais feioso que podemos imaginar. As meninas são poderosas. Ocupam cargos importantes como de juízas, presidentas e até rainhas. Coisa de menina é tudo aquilo que ela quiser. E aí